É não, se agarrar, não. Mas a razão. Agora é questão, né? Ai, queres, queres, queres? Você não vai lá, não vai falar, né? Rariposto, né? Para não, não vai falar. Você não vai falar sobre isso, né? Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Oi, é que é? Oi! O que é isso? Não! Ais, o que é isso? Ais, o que é isso? Ais... Ais, o que é isso? Ais, o que é isso? Ais... Oi gente. Mano, você morreu? Ele foi maluoso. É aí mesmo. Vamos ir para o que estáIDA no dinheiro delebrado, já está a dar uma psychologists. É velho no dinheiro, não existe... Ele vai dar pra casa... Hum? Ei, para sair, porra! Hahahaha! Quack! E aí? Hã? Hã? Uai! Que que é o meu amigo? Da, 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 da! Sao, 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 sao! Yahoo! Sao, sao, sao. Yeehaa! NOPE! Hey! Ai! 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 E aí ah 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 Não, não, não. Oh Oh I 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